Lojão da Economia, a Loja do Corpo, tem duas lojas para você, você tem um caminho mais do centro social, tem um centro humanitário muito mais. Loja 2, a Loja do Supermercado, e a Loja 1, olha aqui, a primeira loja do Supermercado, vai levar para o centro, quer mais, quer mais, tem coisa bacana. Você vai encontrar calçado feminino, nossa, que ruim, tem carimbeta. Olha os boi correndo, olha os boi correndo. Você que é mais fofinha também vai encontrar calças também, tem tudo corte, os trechos, tem a mochila, tem a mala, tem a bolsa para viagem, você sabe de passar, tem o seu trecho, carrinho, você está procurando, o Lojão da Economia tem e ainda dá o desconto para você. Você pode chorar que você ganha de força, comprando qualquer valor, você pode faturar 100 mil reais em contras. É a promoção do Dia dos Pais, o Lojão da Economia, a Loja do Povo. É a promoção de especificação de prédios, inclusive o rodentário do IAC e o Brasil Caio. Vamos aí, falando das Lojão da Economia, a Loja do Povo. Olha, os boi, tinha uns boi aqui, mano, os bichos saíram vazados.